Como é que é o Altuinhos? Aqui com o Valsils, Henrique Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Far Cry New Dawn. Minguinhos, no último episódio, que foi do meio-dia depois de termos sido chamados para uma reunião com as zémias e elas terem morto o ASK, tivemos o contacto com um gajo que está a trabalhar também para elas, que é o que nos vai ajudar a acabar com as zémias, será? Bom, mas a gente vai precisar de Joseph C, de certeza absoluta. Bom, minguinhos, sejam muito bem-vindos, desse lado, bora lá arrebentar o castorzinho do like de forma fantástica. O que é que vamos fazer num episódiozinho de hoje? Aí está a minha grande pergunta. Continuo com o juiz, deixa-me só ver se eu tenho vantagens para desbloquear, deve ter. Ui, 25 pontos, 25 pontos, epá, esqueço. Armas brancas, deixa-me ver, ok. Vamos desbloquear esta aqui. Vamos desbloquear mais dano no soco. Ah, esta é importante? Para matar os gajos de nível 3. Vamos, talvez, levar mais munição leve. Mais um nível, nice. E está feito, temos dois podos. O que é que precisamos mais fazer? Será que já conseguimos fazer a pedeita da nossa base? Não. O que é que nós temos? Não temos. Eu tenho a impressão que a gente só consegue fazer a pedeita da nossa base quando a gente consegue conquistar novos postos avançados, que é quando ganhamos o etanol. Bom, vamos ver o que é que nós temos que ir por perto. Olha, nada mais nada menos, uma das missões que vocês me andam a pedir já há algum tempo, que é o Horácio. Vamos ali ter com o Horácio e vamos ver que missão é que o Horácio tem para nós. Entretanto, não temos carro, caraças. Pois não. Será que eu consigo chamar a carro ali dentro? Não, não consigo. Isto é o quê? Que sítio é este? Isto está cheio deles. Ah, isto é o sítio onde eu... Ah, vai-te lixar. Eu teria que conseguir chegar para fora. Isto é o sítio onde eu vi combater no episódio passado. Vamos já dar o que é que está falta aqui, senão a gente vai-se enchendo aí de trabalho. Bora. Ah, juiz, segue-me, segue-me, sai daí, meu. Não começa a atrair gás. Olha, vamos aproveitar. Vamos já saquear isto aqui. Provavelmente terá gente por perto. Claro, começou. Opa. Nível 3, os gás estão com a minha arma, com as minhas armas. Nível 3, sopa, né? Está feito, não é? Não dá muito trabalho. Acaba por ser um RPG, mas não é um RPG tão puro como são os reais RPGs. É básico. Basicamente há adversários normais, nível 1, nível 2, nível 3 e elite. E vocês têm de ter armas para os conseguirem derrotar. Eu, neste caso, já tenho aqui armas de nível 3. A ver se consigo depois desbloquear mais à frente as armas de elite. Bora, vamos até ao nosso objetivo, que por acaso fica aqui a 500 e tal metros de nós. Vamos a pé, mas... E vamos ver o que é que esse Horácio está para nós por lá. Bora. Vocês acham que já até parece que ando sozinho, porque este juiz que anda comigo não é muito de grandes conversas, não é? Olha o gás. É calado, não fala, não diz pão. Então, basicamente, eu continuo a acreditar, e sim, já li relato sobre isso, que este juiz que está aqui ao lado, éramos nós, o Far Cry 5, o protagonista do Far Cry 5. Éramos nós mesmos. Vamos até ali e vamos ver que raio de missão é essa. Provavelmente, eu vou ter que salvar esse tal de Horácio, ou algo do género. Bom, vamos ver se temos inimigos por perto. Não temos. Missão paralela, vamos segurar para acompanhar. Vamos só dar uma vistinha rápida aqui nesta... Ui, temos inimigos, sim senhor. Estão, Zé, tudo bem não? Olha, opa. Estavas aqui no desinjado à gente. Porquê é tanta cegada, meu? Estão, Zé, tudo bem não? Este gajo tem escudo, é que tem inimigos, são maus, não é? Não vá, Zé, não vá. Zé, estás mais acertado, velho. Olha lá, o juiz, onde é que tu andas? Porquê é que tu queres me explicar, não? Olha, olha, estou surto. Onde está? Estou surto. Pois, sabes porquê? Porque tu não vens para aqui, não para parques. Podias ter trazido medikits, não tens medikits. Mais gente. Não, 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 não. E é mais uma tecla de uns queijos. Estas são barfos para carasas, não é? Está? Será? Já estás, Rick? Faz medikits, por favor, Rick. Anda com o medikits. Rick, já. Bom, Zézaukas, aí desse lado, vocês já sabem como é que é a situação, é reventar com esse tonzinho do like daquela forma fantástica, que o Rick Zão já visitou, não temos aqui nada para fazer, não temos nada de coisa, da coisa, da coisa, da coisa. Bom, vou começar a andar mais com arco e flecha, que é uma arma que por acaso eu gosto muito. Aí já está a haver ali explosões. Já está a haver ali explosões ao lado. Vai. Porquê? Eu sei que não é missão, mas o que é que se passa aqui, meu? Porra, que cena marada, meu? Está sempre para acontecer cenas estranhas no maldito do jogo. Está a casar dele. Então, de onde tu vais, o que é que tu achas? Eu não sei. Ai, que carassas! Oh, foda-me, desculpa, 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 desculpa. É que inicia Horácio. Tu gajo não para quê? Está tudo bem contigo ou não? Ah, que é de Horácio! Ai, de onde o gajo é que é isso, zé? Eu sou bem macado. Não, Horácio, está tudo ou não? Como é que estás? Horácio, mas porquê é que estás merdas a arder, meu? O gajo está zangado para caralho, zé? Faço putidez, zé? Eu vou-te dizer que gajo tem um espeto na milição. Na brasa! Deve dar uma xixa mesmo, mas o gajo está zangado. Bom, o que é que eu vou fazer? Vamos fazer umas missõezinhas com Horácio. O que é que vocês acham? Tem tudo para correr mal, não é, amiguinhos? Oh, meu Deus. Está tudo a arder, está tudo a arder. A pergunta é, onde é que vais buscar este fogo, meu? Bom, não há de ser nada. Vai, libertamos o Horácio. O que é que temos aqui perto? O que é que vamos fazer com o Horáciozinho? Para já vamos chamá-lo, não é? Nice! Vamos atribuir. O que é que ele faz? Quando o Horácio der uma investida em alguém com um escudo. Nice! Tira o escudo automaticamente! E a gente vai desbloqueando as cenas à medida que vamos jogar com... Será? Bom, vamos atribuir. Vamos chamar o Horácio e vamos ver aqui no mapa o que é que temos aqui por perto. Olha, vamos fazer aqui este resgatezinho e depois vamos atacar este campozinho aqui. Bora! Entretanto, quero ver se vou salvar o Herc também, não é, amiguinhos? Olha, vamos a pé, que fica aqui a 400 e tal metros. Entretanto, o Horácio já vai aparecer ao pé a nós. Nadas ou menos ou não? Não, nada. Não, nada. O Horácio não, nada. Horácio, estás aqui no migo, Horácio. Anda, anda. Estás aqui no migo, Horácio. Aqui? Cor, não me viu. Estou ao lado dele, não me viu. Horácio! Ataca, Horácio! Horácio, ataca, Horácio. Já vi que o Horácio vai-me ser muito útil, não vai? Eu tenho a impressão que o Horácio só está com os gajos de... Ui, pula. Ai, atirou-lhe muito da vida, Zé. Ficou aos gajos de Zé, porque Zé bruta, o gajo tirou-lhe muito da vida. Limpou-lhe quase metade da vida. Manda, Horácio! Anda cá para a gente fazer um bocadinho, Horácio. Como é que é, Horácio? Fiquei descansado que eu não faço presumitivo, só se... Bom, vamos fazer o seguinte, vamos libertar o campo, vamos libertar nível 1, e nível 2. Opa! Já está aqui, mas não sei quem. O que é isto? Horácio! Bilhete do resgate. Brian nos contatou pelo rádio e disse que caiu em uma dolina no topo das cachoeiras. Ele parecia ferido. Não podemos esperar por você. Então vários de nós foram na frente. Siga a nossa trilha. Escala os penascos com o orpel. As cavernas daqui inundam facilmente. Então talvez você tenha que nadar. Entre e corra. O Brian está contando com a nossa ajuda. Bora, vamos a isso. Vamos a isso, Brian. Onde é que está o Brian? Há de estar ali para cima. Mas para isso, tenho que usar o orpel aqui não sei aonde, hein? Aqui já vi que não dá para segurar. Orpel, devia dar para usar aqui que não está a dar. Horáciozinho, tu vais ficar aí, não vais? Amigo. Para o orpel, bora. Boa, bem sabia que tinha que ser por etapas. Não dava logo lá para a cena mais alta. Bora. Vamos tentar salvar este gajo. Isto porquê? Porque é importante fazer estas missões por causa dos pontos, não é, amiguinho? E houve aí uma missão qualquer que eu deixei estes pontos para trás. Fui lá ao sítio e nem os apanhei. E acho que é naquela ponte destruída. Próxima vez que passar naquela ponte destruída, a ver se me lembro de ir buscar. É o normal, o ricosão. O ricosão destruído que ele já vos ouvi todo, não é, amiguinho? Bom, Zizocos, entretanto, hoje às oito temos a estreia de novo episódio de mais de uma hora de Metro. Vou gravar a seguir, não é? Por acaso souberto é curioso para saber o que é que vai acontecer. Muito obrigado a todos que todos os dias, às oito, estão a acompanharem mais um episódio de Metro. Obrigado também, claro, pelo magnífico apoio que vocês têm deixado em todas as séries. Bora cá. Este Far Cry, pá, não é um Far Cry, é um Far Cry diferente. É uma espécie do 2.0 do Far Cry 5. Será que o Horácio subiu até cá cima, não? Horácio, está complicadíssimo, sabe, Horácio? Não pareceu. Traz as barradas dele totalmente bem, Horácio. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Trás-te aí, Horácio. Vai. Vai, 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 vai. Vai, Horáciozão. Não fizeste nada, mas pelo menos mantiveste os gais esteridos, não é, Zizocos? Ando Horácio, o Horácio, este Horácio é o maior. Entretanto, tinha aqui o papel de urso. Tinhas ou tens, olha aqui. Bora. Bom, temos que nos meter aqui neste buraco. Já está, estão aos tiros, não sei a onde. Já estão para aí aos tiros, não sei a onde. Bom, bora. Vem. Está para saltar para dentro de água? Está. E agora? Disseram-me que eu tinha que mergulhar. A única merda que sabe o que é que é, que não se vê muito bem isto. Bora. Deve ser para aqui, não é? Não. Não parece que seja. Ah, é para ali, ok. Isto é que é piranhudos? Não. Bom, deixa-me respirar. Porra, a água parece que é logo aqui, mas está bem da funda, meu. What? Está bem da funda mesmo. Bora. Ou ele é que nada de forma lenta, não é? E? Vamos tentar nadar já direito à zona. Bora, bora. Rápido, rápido. O que que dá? É, pá, é lento para caralho, se o gajo é nadar, não é? Bora. Nice. Fica cá para aqui. Mais uma notas. Bilhete de acampamento. Ainda tem um longo caminho. O sistema de cavernas é maior do que pensávamos. E ainda por cima está inundado e instável. A voz do Brian estava pior no último contato. Será que conseguiram safar o Brian? Eu não acredito. O Brian ficou aqui a ser de ficar pé, acho eu, não é? Bom, bora. Vamos começar a subir, amiguinho. Vamos começar a subir. E eu das caladas, sou o maior, mas vocês já sabiam disso. Morcegos, não é? Devíamos ter... O que eu sinto de falta aqui é uma lanternazita. Não acha, amiguinho? Devíamos ter uma cena que ligasse automaticamente no escuro. Não era? Wow. What the hell? Ok, dentro de água. Tal sistema de cavernas submerso. Eu aposto com vocês que a saída vai ser muito mais fácil. É pá, tu és o profissional da escalada e não dizias nada a gente. O que é que são? Poxa. Ai, eu nem sabes como é que não caíste. Nem sabes como é que não caíste. Estás-te a perguntar ainda como é que não caíste. E agora, subimos aqui ou subimos aonde? Bom, pelos vistos não é o primeiro maluco que morre aqui. Não tem saída. Aqui tem. Eu podia ir, acho que podia ir ali por cima. Será que pelo carro não? O Horácio já cá está adentro. O Horácio é grande maluco também. O Horácio já cá está adentro. Se não está, está perto. Bom, bonito resgate. Parece que o Madolino engoliu outros carros azarados. O que é que eles consideram o Madolino? O que é que será o Madolino? Conseguimos soltar os freios, alguns deles, mas tirá-los do caminho. Blá, blá, blá. Blá, blá. Vou ter que tirar daqui o carro, de alguma maneira, não é? Será? Eu acho que não tenho aqui tudo de cortar os travóis. Eu vou precisar do carro dentro d'água. Vou depois tentar chegar ali, achou, será? Só me leva a querer isso. O que é que vamos fazer? É que eu não consigo entrar dentro do carro. Se calhar meto-lhe aqui um C4zinho. Um Contro-Stock. O que é que vocês acham? O que é que não, não é? O que é que não? Não tenho problema nenhum. Vou pôr daqui um C4zinho. A merda arrebentou e o carro está na mesma merda. Porque eu não vejo aqui arpeus para eu conseguir chegar aqui. Será que ele consegue subir aqui? Não consegue, é muito alto. Então, mas será que eu tenho que fazer com que o carro venha até aqui? O que tu andaste aqui a gastar C4s para tirar dali aquele carro? Era só saltar dali para aqui. Eu já não digo nada. Eu já não digo nada. Sérgio, depois de vocês lerem um bilhete dos últimos, dos gais que vieram socorrer, o outro estava aqui preso. A dizer, ah, conseguimos soltar os freios de algum dos carros. Eu pensei, há uma habilidade do jogo, que é esta habilidadezinha que vocês veem aqui nas vantagens. Que vocês permitem fazer explodir carros, ou fazer os carros andar, ou... Basicamente, é uma habilidade que vos permite cortar, por exemplo, os travões ao carro. Ok? E o carro dos inimigos começa a descer. Eu pensei, bom, eu vou cortar os travões a este aqui, o carro desliza, vem para aqui. Só que eu não tenho a habilidade. O que é que eu pensei? Bom, disparar para ele, ou uma C4, ou o que é que seja. Era só saltar dali para aqui. Que eu nunca pensei que fosse possível, Zé. Que eu nunca pensei que fosse possível devido à distância. Tanto que ele agarra-se e ele nem sequer perto está. Ah, ó. És o maior. Bom, não interessa. Chegámos cá, é o que interessa, não é, ricosão? Bom, o que é que temos aqui? O tal stock, já achámos. Ainda bem, não é? Ao menos apanha isto, que é o que normalmente tu põe chicas aqui e deixas-te para trás. Bom, Zézaco, o que é que nós vamos fazer? Bilhete de memorial. Aqui já as obráia no tal. Pai e amigo. Você merece um túmulo melhor do que este. Desculpe por termos falhado por você. Descansa em paz. Bom, que eles viram só me bater mesmo o pau. Ah. Quando chegaram aqui, já o encontraram aqui morto. Podiam ter levado o corpo do homem para fora também, não é? Bom, bora. Zézaco, está feito. Vamos tentar com o nosso amigo Horácio. Que não nos está aqui a fazer companhia. E como é que eu saio daqui? Vai por aqui. Vai por aqui. E agora? Vamos tirar aqui um sítio em boeda fácil. Querem ver? Já sabia. Já sabia. Quer dizer, não dá é para vir pelo lado contrário, não é? Já. Arpeu, tem não? É para me atinar? Bora. Faz-me partir as pernas. Zézaco, nunca pensei que fosse partir as pernas. O que é que eu saio dali? Sou terapéu. Era com o Igui, Sui e Derrick. Mas não estava nada escrito nas paredes. Eu pensei que fosse uma queda pequenina. Bom, bora, Zézaco. Vamos tentar fazer o assalto àquele posto avançado. Bora, venha daí. Bom, Zézacas, cá estamos. Depois de ter morrido naquela queda estúpida, estamos aqui com o nosso amigo Horácio, que é o nosso novo amigo. E vamos ver o que é que ele vai fazer a libertar o posto. Vamos ver. Bom, a primeira parte é fácil, Zézaco. A primeira parte, vocês já sabem que é o nível 1. Vamos pelo menos tentar fazer nível 1 e nível 2. Bora. Olha para ele. Caraca, o gajo já vai por aqui abaixo a correr. Bom, vamos libertar aqui este posto. Porque não vai-me libertar postos também. Porquê? Porque os postos permitem-me fazer viagem rápida pelo mapa, amiguinhos. Percebem? Está ali mais um. Bem marado este posto, hein? Bom, vamos tentar limpar já o da parte de cima. Porque eu não só ouvi dois gajos até agora, mano. Bora. Não me viu? Bem. É sempre o positivo, não é? Aqui, não te vais mostrar a ninguém, não. Vamos jogar. Faca, tal. Ai, é mesmo no olho. Olha, o Horácio já vai andar. O resto dos gajos, meu. Ah, está ali outro. Eles aqui neste posto ficam mais nas partes de cima. Está ali outro, outro lá. Quer ver para aqui mais alguém, não? Aqui. Pau, está feito. Ui. Quase que ia ser de bicho, não sei o que tem. Já me viram. Por causa do corpo. Oxe. Bem. Destruir o alarme. Bem. É o mais importante, não é? E temos o quê? Mais dois, achou, não é? Bora, Horácio. Bem. Vais-te costas, Zé. Aí, afinal, ainda tinha uma teca deles, não é? Tinha uma teca deles. E há de haver um para aqui. Olha ali. Então, Zé, o que é que andas para aí a fazer? Vem cá abaixo, meu. Estás-te a esconder? Vais morrer a mesma. Sabes disso, não é? Oh, oh. Então, Zé. Horácio, não me fizeste nada, não é? Não fiz nada, Horácio. Então, Zé, tudo bem contigo ou não? Só para saber, assim, já sei que está tudo bem contigo. Bom, aparentemente fácil o primeiro nível. Vamos agora ao segundo nível. O segundo nível, vou tentar desligar os alarmes, pelo menos, né? No terceiro nível já é complicado. A cena, a tal cena que eles acabaram por fazer diferente dos outros Far Crys é os corpos. Eu acho que não eram tão detetados os corpos dos Far Crys anteriores, acho eu. Pelo menos parece-me ter essa noção. Bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma... pegar na nossa munição. Vamos ver se existem coisinhas para apanhar por aqui. Deixa-me ver. Reba-secer, reba-secer. Boa. Bem. Aqui. Ai, caralho. Tinha uns gastos de munição para caralho seja desta. Vamos negociar espólio, claro. Vender. Boa. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Sem materiais, a merda é essa. Maravilhão muito boa sobre possíveis inimigos. Ok? Diário de sobrevivente. Meu senhor, a comida ficou feia depois do colapso. Tudo que era planta do planeta ficou pálido e cheio de não sei o que. Bom, isto aqui será para abrir o que? Isto aqui será para abrir o que? Uma porta qualquer. Então tem que haver para aí uma porta fechada, certo? Não sei lá daquela porta. Só se for na outra casa ali do lado. Nesta aqui eu não me lembro de ver aqui porta nenhuma fechada. Isto aqui não precisa de chave. Ok. Vamos tentar ir a outro edifício ali do lado, amiguinhos. Vamos ver se conseguimos encontrar... Pô, isto tem três edifícios. Três ou quatro edifícios esta hora. Bora. Tentar aqui ir a este edifício. Por acaso está fechado. Ah, isto não dá para entrar lá. Ah, é aqui. Deve ser aqui. Calma. Deve ser aqui, não? Está ali qual. Nice. Vamos aqui buscar isto. Isto. Cofre. Ah, já consigo arrombar a fechadura. Pois é, já temos a habilidade. Escusamos de estar a gastar 604. Não sei para que agora. Está para ali as coordenadas, às merdas. Os gajos de zanhos passam-se a ler. Ok, titânio. Que dá para desbloquear armas. Falar em armas. Se calhar, já que temos titânio, estamos ali a espreitar se temos algum tipo de arma diferente. Calma, Horácio. Não precisas ficar também zangado dessa maneira, melhor. Estás em barracos. Por quê, meu? Caraças, meu. Bom, mano. Não sei o que estou se dando. Estás a dizer. Rico, tens um montão nos rádios para poderes desligar o rádio. Sei disso mesmo. Posso me dar uma flecha ao rádio? O rádio é meu. O jogo é meu. É que eu comprei. Bom, nível 3. O que é que temos mais? O que podemos mandar fazer? Acho que nada, não é? Está tudo lá bacana. Bacana era desbloquearmos este nível 3. Mas para isso tens de subir a Prosperity. Se calhar guardas os materiais. Guardas os materiais porque já estás satisfatoriamente bem com armas. E vamos tentar fazer o nível 2 para terminarmos o nosso episódio. Bora. Ficar por perto. Bora. Vamos ver como é que o Rickson se faz safar a tentar derrotar este campo nível 2. Por campo temos nível 1, nível 2, nível 3 e lendário. Que é o último. Que é depois de termos os 3 feitos. Temos a coroazinha em cima. Bora. Vamos ver como é que o Rickson se faz safar. Para depois ir editar este videozinho e ir fazer o meu almoço. Hoje estive aqui a TSAF em casa para uma entrevista. A minha cena. E acho extremamente importante. E vocês sabem. É isto que é o que eu vou fazer já. Este gajo. Será que eu vou conseguir mandar já aqui abaixo? Já me está a ver, cara. Não, 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 não. Agora já para cima deles. Vai. Onde é que tu vais, velho? Olha, olha, olha. Onde é que tu vais? O meu receio é os alarmes. Vai. Já está. Ativar o outro alarme. Se lixo. Dá um bocadinho mais de trabalho. Dá um bocadinho mais de trabalho. Mas não tem problema. O único problema é esse. É o trabalho. Vai dar um bocadinho mais de trabalho. Vai. Procurar aqui um espaço há bacana. Bem. Temos que partir aqui. Eu trato deles. Podem vir, Zé. Podem vir. Podem vir que eu não tenho medo nenhum de vocês. Onde é que eles estão? Horácio, trata de um ao outro, não? Bem. Bem. Horácio, escudo. Horácio. Horácio. Serve para nada, Horácio. Serve para nada. Serve para nada. Não é, Horácio? Serve para nada. Mais, mais amigos? Tenha lá. Bora, vamos só tentar destruir aquele... Como é que se chama? Vamos tentar destruir o... Estão-se vindo aqui. Não sei de onde. Estão-se a ouvir aqui, olha. Vamos tentar destruir só este alarme aqui. Era o que já devias ter feito. Se calhar, não é, Horácio? Estão-se a escondida esta merda. Ok? Ui, o helicóptero. O helicóptero é que nunca o mandaste abaixo. Onde é um elite? Um elite, meus amores. Vai. vai ser um elitinho mais um carro não sei de onde se tratas deles ou não é que tá disparado é que tá disparado aí é preciso estar tão longe do campo a guerra é aqui tu estás do outro lado do hordo a guerra é aqui o gajo está não sei onde vai agora mas o gajo deve estar deve estar a atacar aqui um pouco tá aqui afinal Horácio tratou do gajo do lendário tratou Horácio bom amiguinhos foi o episódio o segundo episódio 2 pá eu preferia eu vou ser muito sinceros de todos os Far Cry que trouxe para o canal é o que menos me está a agradar e tenho a impressão que também está tá também está a agradar um pouco menos a vocês porque porque acaba por ser um Far Cry 5 2.0 não é porque a história é a mesma o mapa é o mesmo as personagens são os mesmos temos só as gêmeas e depois tem esta vertente meu que na minha opinião acaba por tirar um pouco o foco daquilo que vocês gostam no canal que o Rick a seguir a história de um jogo as cenas mais importantes a viver a história do jogo eu aqui sinto-me obrigado a fazer missões escondárias a libertar postos eu sei que é engraçado também mas não é a mesma coisa percebem amiguinhos bom deixa-me ver em termos de missões se calhar deixamos para o próximo episódio para amanhã de manhã para amanhã ou meio-dia o Rick vamos ter que salvar o Rick logo ao lado temos a missão principal parece-me bem mas é nível 3 e temos a vovó para fazer se calhar o que eu vou fazer no próximo episódio vou fazer viagem rápida para aqui viagem rápida para aqui liberto este posto faço o Rick que não o temos e faço logo esta missãozinha paralela desse lado lá que são maravilhosos link da descrição para tu acompanhar os próximos episódios de farcrime obrigado a todos pelo magnífico apoio e link dos farcrime todos que o Rick são tem em baixo na descrição com vocês é rico fazer até à próxima e fui obrigado tchau 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 t